Parou, parou, parou. O que foi dessa vez? O que você tá fazendo? Tô tentando abrir um vinho, não parece óbvio, mas desse jeito? Bem que eu queria ter uma espada pra abrir que nem a galera da televisão, mas nem o saca-rolha eu não achei. Então, vou mandar essa rolha pra dentro e aí a gente consegue tomar o vinho. Essa rolha vai soltar um monte de pedacinho no seu vinho, vai ser horrível tomar depois, você nem vai conseguir fechar a garrafa. Dá essa garrafa aqui e dá o tênis também. Você pega a garrafa, coloca dentro do tênis, pode ser um sapato, chinelo, o que você quiser, aí... E aí você... parou, parou, parou. O que foi? Você vai quebrar a garrafa, cara. Eu acho que não, né? Por isso que tem o tênis. Quando a gente bate a garrafa na parede, o líquido todo tende a vir pra cá. E aqui forma um lugar que tem muito pouca pressão, algumas bolhas vão aparecer aqui. Só que logo em seguida o líquido volta ao normal e essas bolhas implodem, formando uma onda de choque. Como se fosse uma onda do mar batendo em todas as paredes da garrafa, inclusive na rolha. E é por isso que a rolha sai. Esse fenômeno chama cavitação, a gente até já mostrou num vídeo quebrando umas garrafas. E é, science! Tchau, tchau.